Fotografia e vídeo de casamento são arte ou são negócios? Será que dá pra misturar as duas coisas? Dá pra vender minha arte sem perder a essência do meu trabalho? E será que dá pra ter um trabalho artístico e ser bem remunerado por isso? Essas e outras respostas hoje no Upgrade Repórter. Esse vídeo faz parte da série 30 dias de Upgrade Pra acompanhar a série completa, é só você se inscrever no nosso canal aqui embaixo e ativar as notificações. Se você quiser ser notificado em primeira mão sempre que sair um vídeo novo, ache aqui na página um botão azul e ative as notificações no seu Messenger. Hoje, a gente vai falar sobre uma das maiores brigas da história do nosso mercado de foto e vídeo. Afinal de contas, o nosso trabalho é arte ou é negócio? De um modo geral, no nosso mercado existem dois tipos de pessoas. O marqueteiro... Ciência, gostaram da geladeira, né? Então vamos levar. Sei não, esse mês tá apertado, viu? Mas por isso não é problema. Ó, quer pagar quanto? E o artista? Ano que vem, então onde você quer estar? Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Normalmente, o cara que as pessoas consideram como marqueteiro não gosta muito de pensar em trabalho artesanal. Porque tudo que é artesanal toma tempo e tempo é dinheiro. E normalmente, quem é artista não gosta muito de falar em vender, né? Porque sempre que a gente fala de vender uma coisa que é artesanal em larga escala, isso significa que esse artista vai ficar sobrecarregado. Ou pior ainda, se ele vender uma coisa pra alguém que não quer comprar, é ele mesmo que fica chateado depois quando o cliente reclama. Então desde sempre existiu essa polarização, né? Entre o marqueteiro, que é aquele cara que enxerga o trabalho dele como um negócio, e o artista que enxerga o trabalho dele como um propósito, que na verdade ele quer compartilhar com outras pessoas. E nós aqui na Brigadeiro sempre fizemos parte do segundo grupo, do grupo dos artistas. A gente tinha alergia da palavra vender e principalmente da palavra empreendedorismo. Porque na nossa cabeça, empreender era pegar aquele trabalho que a gente fazia com tanto amor e transformar numa coisa sem graça e massificada pra vender em quantidade. E não era isso que a gente queria de forma nenhuma pro nosso trabalho. E a gente sempre teve na cabeça que porque o nosso trabalho era muito bom, as pessoas naturalmente viriam até nós. E que no final tudo ia dar certo, porque a gente tava trabalhando bem e entregando um trabalho muito legal pras pessoas. E tudo isso realmente deu muito certo pra gente durante muito tempo. Até que chegou um momento em que a gente percebeu que tava ficando muito sobrecarregado com a quantidade de trabalho que a gente acumulou. E essa foi a história que a gente contou no primeiro vídeo dessa série. E aí chegou num ponto em que a gente percebeu que não tinha como continuar daquela forma. Que os nossos sistemas estavam funcionando muito errado pra gente conseguir acumular tanto trabalho assim pra entregar. E aí a gente parou por 15 dias ali, bem na época do Natal, quando todo mundo tava festejando. A gente parou e foi tentar descobrir como a gente pode resolver esse problema, esse acúmulo de casamento que tá fazendo a gente ficar tão estressado. E aí a gente comprou um monte de livro, começou a ler um monte de blog, fez um monte de curso. E aos poucos a gente foi percebendo que, na verdade, quem falava mais sobre gestão de trabalho eficiente, controle financeiro e até mesmo sobre trabalhar de uma forma mais saudável, era o próprio empreendedorismo. Mas eu não tô falando aqui daquele empreendedorismo de palco, que fica assim, ah, vai lá, segue seus sonhos, vai atrás, e que na verdade não te ensina nada. E também nem tô falando daquele empreendedorismo que fica, ah, bate as metas, tem que vender, tem que vender muito, faturar muito. Na verdade, a gente descobriu que existe o empreendedorismo legal, que é o empreendedorismo original. Então deixa eu te contar o que é empreendedorismo de verdade. Em 1942, o economista alemão criou um conceito de empreendedorismo ligado ao desenvolvimento econômico de uma sociedade. Ele falou o seguinte, Empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando o tempo e o esforço necessários e assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes, e também recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Fala a verdade, não é isso que a gente faz? Ou pelo menos quer fazer todos os dias? Então, existe o empreendedorismo legal, e foi isso que a gente aprendeu estudando, que você pode sim criar coisas diferentes e com valor, se você dedicar o tempo e o esforço necessário para fazer isso. Isso significa que a gente precisa sim dedicar tempo e esforço para o nosso trabalho, porque no dia em que você percebeu que você tinha um talento, ou tinha uma paixão, e você pensou, Ah, acho que eu vou vender isso para as pessoas, e eu vou viver da renda que isso me dá, você acabou assumindo riscos financeiros, psicológicos e sociais. E aí você criou uma empresa, exatamente, você virou um empresário. Então, sem querer, você acabou virando empreendedor. E a grande diferença é que agora você pode escolher ou não ter esse pensamento de empreendedor para fazer a sua empresa crescer. Então, empreender não tem a ver com você transformar o seu trabalho numa coisa ruim para vender muito e faturar e bater metas. Mas, na verdade, tem a ver com você ter controle do que acontece dentro da sua empresa. Controle do dinheiro que está entrando e saindo, controle dos seus projetos, do seu fluxo de trabalho, controle da forma como você divulga a sua empresa, e controle de tudo o que está acontecendo lá dentro. Se você simplesmente ignorar que dá para controlar tudo isso, a sua empresa pode, sim, funcionar muito bem por algum tempo. Só que você está deixando de ganhar dinheiro em várias oportunidades, perdendo dinheiro sem controlar seus gastos, tendo processos ineficientes, então você começa, sim, a acumular trabalho, deixa de divulgar a sua empresa da forma certa, e aí aparece a concorrência e começa a roubar os seus clientes. E aí aquela super empresa que você idealizou no começo, passa a perder o valor com o passar do tempo. E aí, na verdade, não importa se a sua empresa é pequena ou grande, se você tem um fast food que vende hambúrguer tóxico para as pessoas, ou se você tem uma food bike que vende comida saudável. As duas são empresas, e as duas têm que ser administradas. O fast food tóxico tem que saber que, para ele aumentar o valor que cada cliente gasta lá, ele precisa vender a batata grande tóxica junto com o hambúrguer tóxico. Só que, da mesma forma, a food bike saudável também tem que saber que aquela etiquetinha fofa que ela cola lá no produto dela, custa 25 centavos, e que esses 25 centavos têm que estar embutidos no preço final, senão ela está pagando para trabalhar, e aí, com o passar do tempo, ela vai acabar falindo, justamente por não saber qual era o preço correto que ela tinha que cobrar. Independente da sua empresa ser enorme ou ser pequenininha, as coisas funcionam exatamente da mesma forma. O grande problema é que, se a food bike saudável acabar falindo porque não conseguiu se sustentar, quem ocupa o lugar dela é o fast food tóxico. E aí, toda aquela iniciativa super legal que a food bike teve de trazer uma alimentação mais saudável, por exemplo, para perto das empresas, acabou não dando em nada. E agora a gente tem um problema ainda maior, porque quem começou a comer uma comida saudável, não tem mais onde comer, e vai acabar voltando lá naquele fast food tóxico. O que acontece, então, é que a nossa arte ou o nosso propósito de vida precisa de um ecossistema em volta que faça ele funcionar. Por quê? Se eu não controlo o meu dinheiro, como é que eu vou conseguir trocar de equipamento quando eu precisar? Se os meus processos não são eficientes, como é que eu vou ter tempo para descansar e viver minha vida e fazer todas as coisas que eu preciso fazer para que a minha empresa continue funcionando? Se eu não divulgar a minha empresa, como é que as pessoas vão saber que eu existo e que eu tenho um trabalho que é muito legal para elas? Eu preciso ter tudo isso funcionando junto para que a minha empresa não só exista, mas para que ela possa crescer no mercado e se manter saudável por tanto tempo quanto eu quiser trabalhar com ela. E aí o que acontece é que muitas vezes a gente, no impulso de fazer só aquilo que a gente ama fazer, filmar, fotografar, contar a história das pessoas, acaba nem enxergando que tem que fazer todas essas coisas em volta. E aí não que você não consiga chegar longe sem cuidar de nenhuma dessas coisas, mas se você tivesse pensado nisso, se tivesse planejado, tivesse uma estratégia, você poderia chegar muito mais longe ou estar fazendo um trabalho muito mais legal, você poderia ter feito muito mais coisa do que você já fez até hoje. E todo artista de verdade sabe disso. Todos os grandes artistas têm por trás um empresário, que é um cara que cuida da empresa daquele artista. E isso não é uma coisa nova. Desde antes de Cristo existe uma prática chamada de mecenato. E o que era o mecenas? Ele era tipo um agente, era um cara que apresentava os artistas para as pessoas que poderiam comprar o trabalho deles, que na época eram os reis, os governantes, as pessoas influentes. Então o papel desse cara que era o mecenas basicamente era fazer a divulgação daquele artista, para que a empresa dele pudesse sobreviver. Então todas aquelas pinturas legais que a gente viaja por aí para ver nos museus, foram na verdade vendidas para pessoas influentes, mas nem por isso elas deixaram de ser arte. E mesmo que alguns dos artistas tenham morrido pobres, mesmo assim eles tinham alguém que ajudava eles a divulgar o trabalho e vender a arte deles. E hoje acontece a mesma coisa. Hoje existe mesmo a figura do empresário, né? Existe às vezes até toda uma equipe por trás que cuida da divulgação, que cuida da agenda, que cuida de absolutamente tudo para que o artista em si possa focar em ser criativo, que é o verdadeiro trabalho dele. E o mais legal é que muitas vezes esses artistas dão a impressão para as pessoas de que não tem ninguém por trás deles, de que eles realmente estão trabalhando sozinhos e conseguem fazer tudo aquilo. E essa talvez seja uma habilidade que a gente também tem que aprender, de conseguir fazer tudo direitinho e mesmo assim fazer parecer que a gente não tem tanta coisa assim por trás. No nosso caso, eu acho que ainda não dá para contratar um empresário, mas a gente pode ser o nosso próprio empresário se a gente tiver um pouquinho mais de organização e também se a gente entender que para continuar fazendo aquilo que a gente ama fazer, nós precisamos assumir o controle daquilo que acontece dentro dessa nossa empresa. A sua arte precisa ser um negócio. E aí fica uma pergunta, se eu vou fazer minha arte virar um negócio, como é que eu vou fazer esse negócio sobreviver sem ter que fazer aquilo que o mercado todo está fazendo? E mais, como é que eu posso ter um negócio que respeite o meu trabalho, o meu estilo e também a minha forma de trabalhar, que funcione para mim? A gente vai responder essa pergunta nos próximos vídeos dos 30 dias de upgrade. Se você quiser acompanhar a série completa, é só você se inscrever em 30dias.edginhacker.com.br Se você está assistindo aqui dentro da nossa plataforma, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.